Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês se inscrever aqui no canal. Tem muita gente que assiste meus vídeos e depois de um tempão vai perceber que nem era inscrito no canal. Então já tira esse tempinho, vai aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho de inscrever-se e também já deixa o like no vídeo, porque é assim que eu gosto, gente, que chega no vídeo já dando like. Então, pra dar um contexto pra você, aqui nos Estados Unidos, quando você viaja pra uma cidade específica, essa cidade tem vários aplicativos que você pode usar pra te ajudar naquela cidade. Por exemplo, quando eu fui pra Las Vegas, eu baixei o aplicativo do transporte público deles e isso me ajudou muito a me locomover na cidade e a chegar nos lugares. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar nove aplicativos que vai ser super útil pra você quando você vier aqui pra Orlando. Tem aplicativo que te ajuda com locomoção, tem aplicativo de tempo, aplicativo de conversão de dinheiro, aplicativo de muitas e muitas coisas, inclusive alguns que vão te ajudar quando você estiver na Disney. Você vai poder ver o tempo de espera, sem ter que ir de brinquedo em brinquedo, você vai poder agendar Fast Pass. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro aplicativo. O primeiro aplicativo que eu vou indicar pra vocês é o Google Maps. Vou mostrar pra vocês algumas funções, como essa de você arrastar a tela pra cima e aparecer tudo sobre a cidade ali. Vai aparecer restaurantes, postos de gasolina, várias coisas. E, por exemplo, ah, eu quero selecionar um restaurante brasileiro. Então, eu vou na categoria de restaurante brasileiro, clico e todos que aparecerem ali no mapa vão ser restaurantes que talvez eu possa ir. É só escolher um deles e ir lá ser feliz e jantar aquela comidinha brasileira. Enfim, gente, posso também escolher os postos de gasolina. E ali ele vai mostrar quais são as opções mais próximas. E uma coisa super legal é que ele mostra se o lugar tá fechado, se tá aberto. E também o preço de cada um do tipo de gasolina ou de diesel que você pode colocar. Vocês podem ver ali embaixo. Ah, R$2,40, gasolina comum. Enfim, isso é bem legal porque já mostra e você já sabe o preço de cada um deles. Outra coisa que você pode fazer é salvar os seus lugares preferidos como favoritos. Fica marcado ali no mapa e super fácil de encontrar. E também é bom sempre olhar o horário de funcionamento dos shoppings, por exemplo. Porque tem dia aqui, tipo no domingo, que o shopping fecha às 7 horas da noite, gente. É muito cedo. E aí também quando você for colocar o seu trajeto, você pode clicar ali naqueles três pontinhos e marcar o evitar pedágios. Porque assim você não corre o risco de cair num pedágio do nada. Porque aqui em Orlando tem muito disso. Outra coisa também na opção de trajetos é poder adicionar várias paradas. Tipo, antes de ir lá para o shopping, eu quero parar num posto de gasolina para abastecer. E ele já vai mudar o seu trajeto automaticamente e te dá a melhor rota para você poder chegar lá. Você pode também ver o tempo do transporte público. Olha aí, 45 minutos para fazer o mesmo trajeto, que de carro é 18. E ali embaixo também mostra a opção de você ir de lift. Quanto que ficaria e quanto tempo também demoraria. Minha segunda opção para GPS é o Waze. E é basicamente a mesma coisa que o Google Maps. Eu posso colocar ali de onde que eu estou indo, para onde que eu vou. Uma coisa legal é que você pode falar, tipo assim, Ah, amanhã eu vou para o Magic Kingdom. Eu vou na parte da manhã e eu quero chegar no parque às 9 horas. E aí ele vai falar que horário você tem que sair do seu hotel para você poder chegar lá às 9 da manhã. E dependendo do horário de dia, ele vai aumentando ou diminuindo esse trajeto. De acordo com o horário de pico, né? Aquele horário que o trânsito vai estar mais ruim. Ele também tem aquela função de mostrar os preços dos postos de combustível. Tem também a opção de mostrar as comidas, os restaurantes que estão perto de você. E eu acho ele diferente do Google Maps, só porque eu acho ele mais fácil de você se locomover. Mas ele gasta bastante a bateria do seu celular e eu sinto que acaba muito rápido. E por isso eu prefiro usar o Google Maps. Uma coisa imprescindível de você ter também é o Google Tradutor. Gente, esse aplicativo é maravilhoso. Você pode selecionar ali o português para o inglês, né? Para você se virar aqui na viagem. E aí, ó, estou escrevendo um negocinho. Vocês conseguem ler o que está escrito ali? Então já deixa o like aqui embaixo se você está gostando desse vídeo. Coloquei ali a frase, tem como você ouvir como que ficaria a frase em português e como que ficaria a frase em inglês para você aprender a pronunciar aquelas palavras. Tem também essa outra opção que você clica ali no botãozinho e você pode falar uma frase em português que ele vai traduzir ela para o inglês. E pode ser ao contrário também. Nessa segunda tentativa eu comecei a falar e eu falei em inglês e ele já traduziu para o português. Tipo assim, se tem uma pessoa falando com você em inglês e você não está entendendo, bota o aplicativo na boca dela, ela vai falar ali e ele vai traduzir para você. Ou então você pode pedir para a pessoa desenhar ali, escrever com o dedo e ele também vai identificar e ele vai traduzir para você. Gente, esse aplicativo é genial. Vocês já pararam para pensar que a pessoa pode estar falando ao vivo com você e você traduzindo? E para mim, essa função aí é a mais legal de todas, que é a função de câmera. Eu só apontei a câmera para a caixa que estava escrito em inglês e ele traduziu tudo, cara. Parece magia, não é? É muito legal. Esse outro aplicativo é o Tap Tip. Ele não é um aplicativo, ai meu Deus, super importante, mas ele é legal ter também, que é para quando você for jantar naqueles restaurantes que você tem que dar gorjeta, você coloca ali quanto que foi a sua conta, quantas pessoas dividiram aquela conta e como que foi aquele serviço que você teve do garçom. Geralmente, o mínimo possível que você pode colocar é 15%. Então assim, o serviço foi meia boca, coloca 15%. Porque menos que isso, já é muito mal visto aqui, entendeu? E aí, quanto melhor for o serviço, mais você dá. No caso, por exemplo, que você for jantar em quatro pessoas e vocês gastaram 60 dólares, quanto de gorjeta você teria que dar. O serviço foi meio ruim, assim, então você vai dar só 9 dólares de tip, e que é mais ou menos 2,25 por pessoa. Agora, se você for em um restaurante super chique, você e seu esposo, você e seu marido, por exemplo, o serviço foi maravilhoso, estava tudo ótimo, você vai dar 25 dólares de tip. Lembrando que a tip aqui é muito importante. E esse aplicativo serve basicamente para isso. Outro aplicativo que eu amo e que eu já falei várias vezes para vocês, é o aplicativo do Walmart. Vou fazer um vídeo exclusivo sobre ele, para explicar sobre todas as funções, gente, porque ele é muito bom mesmo. Mas só dando uma geralzinha mesmo, vocês podem ver ali que agora a gente está na época de Black Friday, e ele já mostra ali o encarte da Black Friday. É só você clicar no produto, você já consegue comprar ele pela internet mesmo. Ó, no caso, eu abri o Apple Watch para mostrar para vocês, e está vendo ali aquele free pickup? Você pode ir na loja e pegar ele sem pagar o frete, cara. Isso é muito legal. Outra opção que eu gosto de usar é o Walmart Pay, que você paga a sua conta ali na hora, no caixa mesmo, só apontar o seu celular para aquele negocinho que você passa o cartão, e ele paga, sem você tirar o dinheiro. E o Barcode Scanner, que você pode escanear o código de barra de qualquer produto da loja, e ele já vai te mostrar o preço automaticamente. Outra função legal é, caso você fez uma compra e você pagou pelo aplicativo, fica tudo salvo ali, o preço que você pagou por cada coisa, qual que foi o total. E se você quiser devolver algum desses itens, é só você marcar ali o quadradinho, e marcar por que você quer devolver, e depois ir lá e devolver. É super simples. Você também pode procurar por qualquer produto ali, nessa época de Black Friday é bom também, né? Você vai numa loja, o produto está barato, mas você não sabe qual que é o preço normal dele. Procura no aplicativo do Walmart que você vai descobrir quanto que está lá. E lá geralmente é o preço mais baixo de todas as lojas. Outro aplicativo super importante para quem está vindo de turismo aqui para Orlando é o My Disney Experience. É por lá que você vai poder controlar toda a sua viagem aqui para a Disney. Primeira coisa que você vai fazer é criar a sua conta, e depois você vai clicar naquele mapinha ali em cima que vai te dar o mapa do parque. Esse que eu estou vendo é o Magic Kingdom, e como vocês podem ver tem um monte de número. Esses números é o tempo de espera de cada atração nesse exato momento. Tipo, eu posso clicar ali no Piratas do Caribe e está 10 minutos de espera. Aí o Jungle Cruise está 20 minutos. Isso é bem legal para você não ter que ficar andando até o lugar para descobrir quanto tempo de espera está em cada brinquedo, né? Se você quiser mudar de parque é só ir ali em cima em filtrar e escolher o parque que você quer. Mas essa parte do mapa serve para muito mais do que só ver o tempo das atrações. Você pode selecionar, por exemplo, ai, onde que ficam os banheiros? E ele vai te mostrar cada banheiro do parque. E, ai, eu não sei chegar nesse banheiro. Então você clica no banheiro que você quer, e ele vai te mostrar o caminho, cara, o passo a passo de como você faz para chegar naquele lugar. Outra coisa super legal também que você pode selecionar é aqueles fotógrafos da Disney, sabe? Onde que ficam os fotógrafos? Ele vai mostrar no mapa onde tem cada um deles. Você também pode marcar os seus fast passes, que são aqueles passes que você fura a fila, sabe? Você pode marcar três por dia, você pega uma fila super pequenininha, e você tem que escolher o horário específico. É como se fosse um agendamento da atração, sabe? Então você pode escolher três dessas aqui, e depois que você usar as três, você pode marcar mais uma de cada vez. Você só escolhe o horário, e depois você tem que estar lá na atração naquele horário, e você consegue entrar sem pegar nenhuma fila. É maravilhoso, gente. Não deixem de usar. E a última coisa que eu vou falar para vocês é que também dá para você pedir comida pelo aplicativo e evitar as filas. O aplicativo da Universal também é bem parecido. Vocês podem ver ali que ele mostra cada opçãozinha de atração, mostra o tempo de espera, mostra que hora que o parque abre. Aí ele coloca uma fotinha da atração para você ver qual que é aquela. Tem também a opção de você colocar onde ficam as lojas, onde ficam os banheiros. A mesma coisa do aplicativo da Disney. E uma coisa importante também é você ver o horário de funcionamento. Você consegue ver isso pelo aplicativo também. E tem muitas outras coisas no medo deles que vocês podem ir lá fuçar e descobrir. A próxima coisa que eu vou mostrar para vocês é o Lyft. O Lyft é praticamente o Uber, né, que a gente tem no Brasil. O nosso código de desconto é esse aí que está aparecendo na tela para vocês. Vocês podem usar e ter um descontinho na primeira viagem de vocês aqui. E é basicamente um Uber, gente. Você coloca o seu destino, o lugar que você está, e vê os preços ali. Geralmente aqui nos Estados Unidos o Lyft é bem mais barato que o Uber. Eu só uso o Lyft. Mas você também pode usar o Uber, tá? Não tem problema não, é só porque esse é mais barato. E aí tem várias opções de carro. É se você quer um carro maior, um carro menor. E também tem a opção de você agendar a sua corrida. Você falar, ai, quero sair amanhã, é, meia-noite e quinze. Aí ele vai falar, já vai agendar. E aí depois é só você pegar o carro e ir para o seu destino. Só para vocês terem uma ideia de preço, essa aí foi uma viagem que eu fiz, que durou quinze minutos, e saiu doze dólares. Também tem o aplicativo do TransferWise. Esse aplicativo você pode usar para mandar dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil ou do Brasil para os Estados Unidos. Eu sempre uso ele, eu confio demais, cara. Por exemplo, ele vai mostrar ali quanto que ficaria mil dólares no Brasil, que ficaria quatro mil cento e sessenta e dois reais. O legal dele é que ele não cobra IOF, então ele cobra só a comissão do aplicativo mesmo. E também tem como você mandar do Brasil para cá. Caso você tenha uma conta, por exemplo, no Bank of America, você vai vir e viajar aqui, você não quer pagar caro nas casas de câmbio. Então você vai fazer pelo aplicativo e quando você chegar, seu dinheiro já vai estar no banco perfeito para você poder usar ele. Eu acho esse aplicativo genial e inclusive foi o aplicativo que os meus pais usaram quando eles vieram para cá. Eles mandaram para mim o dinheiro porque as casas de câmbio cobram muito caro. E nele não, sabe? Nele ele cobra sempre uma taxa pequenininha e aí você consegue ter o seu dinheiro ali maravilhoso. E aí ele faz até uma comparação com o Paypal, que ele fica mais barato até que o Paypal. Enfim, eu sempre uso ele, geralmente o dinheiro demora uns dois ou três dias úteis para cair e eu super recomendo vocês usarem também. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você souber mais algum aplicativo que é útil aqui nos Estados Unidos ou aqui em Orlando também, deixa aqui nos comentários para ajudar as outras pessoas. Se você tem sugestões para vídeos novos, porque eu posto vídeo quase todos os dias aqui no canal, de segunda a sexta, então eu sempre preciso de ideias para vídeos. Então é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.